Face à escalada dos preços de energia, debater estratégias energéticas para os aproveitamentos hidroagrícolas tornam-se vitais para as associações de regantes de todo o país. Este foi o mote para o seminário que aconteceu na sede da Associação de Beneficiários do Roxo, um caso de sucesso na adoção de energia verde e que contou ainda com uma visita à central fotovoltaica que abastece a estação elevatória de Montes Velhos, em Alustrela. O nosso objetivo é mesmo produzir energia para tentar fornecer uma água a um preço relativamente baixo ou um preço, diria, competitivo em relação ao seu rendimento das culturas para o agricultor. Nesse sentido, a estratégia da Associação começou com estes painéis fotovoltaicos. Pedimos, nós tínhamos dúvidas, não tínhamos conhecimento disto. Consultámos a cátedra da Universidade de Évora, que nos apresentou várias soluções e onde chegámos à conclusão que a solução mais favorável, preço de instalação, portanto investimento e proveito deles, seria estes painéis seguidores. A estratégia energética da Associação já está a dar os seus frutos. Só no ano passado foram poupados cerca de 50 mil euros na fatura de eletricidade. Nós tínhamos uma fatura, tínhamos, eu digo tínhamos, porque o preço de energia, só para termos uma ideia, o preço de energia que nós tínhamos ontem passado era de 60 euros por mega-hote. Este ano já tem 500 euros por mega-hote, portanto praticamente quase 10 vezes mais, o que é incomportável. E portanto ainda bem que nós tínhamos este projeto, porque nessa altura nós tínhamos um valor de energia de 250 mil euros por ano e conseguimos baixá-lo, conseguimos reduzir isto e que estamos com valores muito mais baixos em relação a isso. Nós estamos a poupar por ano, à volta de, já agora, enfim, tudo isto ultrapassa, porque os valores de energéticos vão aumentando e portanto a situação não será diferente e quando eu falo em números, os números já não são os mesmos. E estávamos a poupar, sem esta situação, à volta de 50 mil euros por ano. Recentemente foi aberto um concurso para a aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos aproveitamentos hidroagrícolas, pelo que a partilha de soluções e pós-práticas para os sistemas de bombagem fotovoltaicas é fundamental. Foi um dia importantíssimo para as associações da GANES, em que debatemos aqui os temas relacionados precisamente com a implementação das energias renováveis para o regadio que tão importantes são. Como sabemos, a questão da energia é uma questão importantíssima, cada vez que tem da máxima atualidade, com estes preços incríveis que se estão a praticar agora e, como sabemos também, por outro lado, toda a eficiência hídrica afeita à custa do consumo de energia. Portanto, a energia é o binómio água-energia, é fundamental e completamente interligado. E daí temos que encontrar alternativas para ter fontes de energia mais baratas. Legenda Adriana Zanotto